Governador Ibanez Rocha, a gente participou aí do lançamento dos programas Luz que Protege e Luz na Faixa, viu? Camila Andrade tem uns detalhes e conta pra gente agora. Camila, contigo. Ótima tarde, Fred, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Olha, hoje a agenda do governador foi bastante cheira e passou a manhã lá em Ceilândia, participou de vários eventos e por último lá na estação do metrô de Ceilândia Sul, ele fez então a assinatura das ordens de serviço desses dois programas. Eu vou até aqui detalhar um pouquinho cada um deles porque é bem interessante, viu? Esse primeiro, que é o Luz que Protege, é um programa que já teve início aí em outras regiões administrativas e que basicamente substitui aquela iluminação convencional, que a gente já tá acostumado, por lâmpadas de LED. E qual que é a importância disso? Primeiro, a segurança das pessoas, porque a gente sabe que essa é uma lâmpada que ilumina muito mais, mas também e principalmente é uma questão de economia para os cofres públicos, porque uma lâmpada de LED, ela economiza cerca de 40% em relação a uma lâmpada convencional e o melhor é que o recurso investido para isso, ele sai daquele CIP, que é a contribuição de iluminação pública que a gente paga justamente para esse fim. Então não tem aí que pagar algo a mais, né? A gente já tá pagando essa conta e isso é importante para a nossa segurança. Esse segundo programa que você comentou, o Luz na Faixa, ele foi pensado durante bastante tempo pelo Detran, não tinha saído do papel até então, mas esse ano então a expectativa é que eles consigam fazer uma iluminação especial também com lâmpadas de LED nas faixas de pedestres, serão 759 nessa primeira etapa, principalmente aqui no plano piloto e também lá em Ceilândia, portanto foi lá que ele fez essa assinatura de ordem de serviço, isso porque são as duas regiões aí que a gente tem aqui no DF com mais faixas de pedestres. E aí o governador, ele destacou a importância disso para a segurança da população. Primeiro porque essa questão da iluminação pública, ela realmente inibe aí ações criminosas, principalmente à noite, quando as pessoas estão paradas ali esperando para atravessar a rua, mas principalmente porque a ideia com esses postes mais altos direcionados nas faixas de pedestre é que os motoristas já avistem essas faixas à distância e aí evitem acidentes como esse que a gente viu e falou muito aqui ao longo dessa semana, desses últimos dias, inclusive hoje, que vitimou essas cinco crianças lá em Ceilândia justamente no domingo. O governador inclusive comentou esse fato, a gente vai ouvir agora um trechinho. Está virando um absurdo essa história de beber e dirigir no Distrito Federal. Nós temos que ter, por mais que as forças policiais estejam atuando, que o Detran esteja atuando, mas nós precisamos da conscientização da população. Cinco crianças colhidas por um carro, um motociclista no gama, isso é um absurdo para uma cidade onde as pessoas têm o nível cultural que o Distrito Federal tem. Então nós pedimos à sociedade que tenham compreensão. Bebida e veículo não são coisas que combinam. Nós temos que ter segurança no nosso trânsito, senão nós vamos continuar tendo acidentes graves como esse, independente do trabalho que o governo faça. Temos que reprimir, temos que ter consciência para que a população possa viver com mais segurança, para que a gente possa transitar e eu torço muito para que essas quatro crianças que ainda estão internadas saiam do hospital com saúde e possam ter as suas vidas contempladas pela bênção de Deus. Cara, é isso aí, né? Eram cinco crianças, hoje uma de 10 anos de idade teve alta, quatro estão internadas, quatro em UTIs. Três estão entubadas, uma não está entubada, por conta aí de um maluco que bebeu e dirigiu. Outra coisa, gente, não dá para o governo ficar passando a mão na cabeça de cada um. É o que o governador falou. Pô, nós temos que ter consciência. Nós temos que ter consciência. E, pô, a Remda Percapta aqui em Brasília é uma das maiores do Brasil. Tem pessoas aqui, cara, que, pô, tem acesso à tecnologia toda hora, sabe o que pode e o que não pode fazer. Ninguém é burro de não saber que não pode beber e dirigir. E ainda vai lá e faz. E ainda vai lá e faz. Então, parabéns aí ao governador Ibanez. Deixa eu mandar um abraço para o Zé Humberto, que eu vi ali na imagem também. Pezão, um abraço grande para você aí. Governador, um abraço. Eu vim lá, um abraço grande para você também. Muito obrigado pelas informações. Valeu mesmo, viu?